E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luiz de Tec. Bom pessoal, no último vídeo que eu fiz de orçamento, eu fiz gastando o máximo possível, né, montando aí um setup no site da Terabyte Shop, foi uma brincadeira. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, também é uma brincadeira, tá galera? Mas vamos gastar aí o mínimo possível, vou tentar pegar os componentes de menor preço que a gente achar no site da Terabyte Shop, vamos ver quanto que vai dar no final. Só que é claro que eu não vou estar recomendando esse setup pra vocês, né, porque ele vai ser muito básico, não vai rodar jogo direito e também você vai ter aí uma durabilidade, desempenho nos periféricos muito ruim. Então o que eu vou fazer? Depois que a gente montar isso tudo, eu vou estar melhorando esse setup, deixando as coisas que eu achar que são o que pode ficar, né, e a gente vai ver no final das contas quanto que a gente vai gastar mais pra montar um setup decente, né, que dê pelo menos pra você rodar os jogos e ter uma boa qualidade ali também em relação a periféricos, beleza? Então fiquem aí, já deixa o like e vamos nessa. Procurando por um teclado mecânico de respeito que alie durabilidade, desempenho e elegância, conheça o novo Cooler Master CK550, Gateron Switches, excelente qualidade de construção e efeitos de iluminação surpreendentes. Veja mais pelo link da descrição. Bom, rapaziada, já tô aqui no site da Terabyte Shop, o link vai estar aí na descrição, né, pra quem quiser conhecer Terabyte, que é a loja parceira aqui do canal. Então vamos nessa, eu vou começar pelo PC e aí eu vou pegar o PC mais barato que tem, né, como eu falei pra vocês, a gente vai estar montando um setup mais barato possível e depois vai melhorar um pouquinho ele pra ver se consegue aí melhorar o desempenho, pra rodar os jogos de uma forma mais satisfatória. E o PC mais barato que tem aqui é a da série T-Home, né, que é um PC mais pra escritório. No caso, eu encontrei aqui esse AMD Atom 240GE, que é uma APU, galera, então ele já vai conseguir rodar alguns jogos mais básicos, tipo League of Legends, CSGO, mesmo se você já pegar essa configuração aqui já montada. Mas era que tem até um gabinete legal, né, que dá pra fazer aí upgrades futuros. Eu não sei se é só ilustração, vamos até ver aqui, galera, eu vou adicionar ele no carrinho, mas vamos entrar aqui pra ver o que tem nessa máquina e a gente já meio que vê o que dá pra melhorar, né. Realmente, é um gabinete maneiro, o da Vinic aqui, o modelo Lynx RGB, bem estiloso, né, até caro o gabinete. Vem com uma fonte de 350W, se você quiser colocar uma placa de vídeo, não é aí o adequado. Já vem com um HDzinho de 1TB e a memória, que seria o que eu com certeza iria mexer aqui de cara, colocar dois módulos, né, de 4GB ao invés de um módulo apenas de 8. Mas como aí a gente quer gastar o mínimo possível, temos aí esse PC por R$1.425. No caso, vamos agora pegar o monitor, galera, já seguir aí direto para os periféricos, aquele monitor de atendente de mercado que deve ter aqui, né, exatamente, ó, esse aqui da OAC de 15.6 polegadas, R$303, então vamos adicionar aqui no carrinho. Detalhe que esse monitor aqui provavelmente só tem conexão VGA, né, se você quiser colocar uma placa de vídeo depois vai precisar de um adaptadorzinho. Agora, teclado. Vamos pegar aí o teclado mais barato também, que no caso, olha só, galera, é um DICE Rapid Fire, tem até iluminação aí, ó, então não tem aqueles teclados de 10, 15 pilas, né. Vamos ver agora o mouse, mouse mais barato. Mouse eu sei que tem um baratinho aqui da Havit, que eu já dei uma olhada. Com certeza, galera, é um mouse aí de escritório, tá com sensor de escritório, só que tem até também iluminação, mouse bem estiloso. E a pegada é bem parecida com o Logitech G203 até, mouse interessante, né, por R$22, eu sei que não vai ter aí rastreio muito bom, mas enfim, pelo preço, cara, muito barato, não sei como eles conseguem fazer nesse preço, na verdade. Vamos pegar aqui já o mousepad, que é esse da Redragon, Capricorn, até um mousepad maneiro, né, R$35, é até mais caro do que o mouse, mas enfim, vamos pegar aqui. E pra fechar, o headset, vamos ver aí qual que é o headset mais barato que tem no site da Terabyte Shop. E no caso, é esse Marvel Scorpion, que tá aqui por R$65,90. Até um headset interessante, né, galera. Tem aquele clássico formato gamer, com o microfone aqui mais curtinho. Vamos ver aqui quanto que a gente gasta montando esse setup, que é o mais barato possível, né, aqui no site da Terabyte, ó. No boleto bancário, ele sai por R$1903,00, obviamente, galera, que eu não recomendo esse setup. Dá pra melhorar ele muito aqui, gastando um pouquinho a mais, talvez ali uns R$300,00, R$400,00, né. Se você comprar no cartão, é umas duas, três parcelas a mais. Mas eu acho que vale muito mais a pena do que você pegar um setup desse que você não vai conseguir ter um desempenho maneiro nos jogos. Também em relação a periféricos, apesar de ter aqui uns LEDs RGB, não vai ter aí o que você precisa, né, que é um bom rastreio no mouse, um desempenho melhor. Teclado eu nem digo muito, porque teclado acaba não fazendo muita diferença, mas o mouse, com certeza, eu trocaria. Então vamos fazer o seguinte, galera, vamos começar aqui montando o nosso PC. A gente não vai pegar esse PC, obviamente, vamos tirar esse daqui do carrinho, e eu acho que eu vou continuar aí com o APU, galera. Eu fiz uns testes do Ryzen 3 2200G tem um tempinho, ele consegue até rodar GTA V se você colocar memórias com clock mais alto, né, em dual channel. Então acho que a gente vai ficar aí nisso, né, pra não ter que gastar tanto, pegar o Ryzen 3 2200G e ir melhorando ele aos poucos, no futuro. Então eu vou vir aqui na parte de Full Custom e fazer exatamente isso, pessoal. Vamos tentar aí montar um PCzinho mais legal. A Terabyte já começa aqui com placa-mãe. Se tiver A320 eu vou pegar. No caso, pelo que eu tô vendo aqui, a mais barata é essa B45M2. E também tem essa TB350 BTC, que é de Bitcoin. São duas placas até legais, galera, pra um PC de baixo custo. E como a gente tem duas aqui com o mesmo preço, confesso que eu fiquei com um pouquinho de dúvida, galera. Eu vou pegar essa B45M2, porque, se eu não me engano, essa M2 é porque ela tem um slotzinho M.2, a gente pode usar um SSD desse jeito, mas a TB350 também é muito boa. No caso, eu vou pegar logo essa daqui. Eu acho que não vai ter muita diferença em relação ao desempenho. As duas devem ter ali a mesma quantidade de memórias, né, de slots. Processador vai ser o que eu falei, o Ryzen 3 2200G. Já é um processador bem legal, quad-core, né, quatro núcleos. Memória. Vamos ter que pegar aqui dois módulos de memória de 4GB. Vou pegar essa da Crucial Ballistics. Legal que a placa-mãe já tem um chipset B350, então dá pra fazer o overclock, inclusive, no Ryzen 3, né, o 2200G. Melhorar um pouquinho o desempenho dele. E aqui na parte de memória, eu vou colocar dois módulos, né, porque senão o desempenho fica bem inferior. Placa de vídeo, por enquanto, a gente não vai pegar. Vamos estar utilizando mesmo aí a APU. No caso, o HD, cara, não acho que vale a pena. Melhor você pegar logo um SSD de 240GB. Já dá pra colocar o sistema operacional e rodar os jogos de boa. E a velocidade vai ser bem melhor, né, do que um HD convencional. Isso faz toda a diferença, principalmente pensando em um PC de baixo custo. O mais barato é esse da Patriot, que tá por R$190,53. Tem 240GB de espaço. Então, vamos selecionar ele aqui. Ele nem é a M.2, né, como eu falei, galera. Mas, no caso, não tem muita diferença. É só a parte ali do cabeamento, que o M.2 já é direto na placa-mãe, mas o desempenho não muda muita coisa. Fonte, cara, eu considero importante pegar uma fontezinha com mais qualidade, galera. Então, eu não recomendo ficar economizando muito nessa parte. E uma que tá com um bom preço é essa VS450 da Corsair. Tá aqui por R$207,93. Acho que vale muito a pena, galera, já pegar aqui uma Corsairzinha. Gabinete, a gente vai ficar aqui com o mais em conta. Um gabinete que eu acho que é interessante aí por R$120,00 é esse da Deepcool. Apesar dele ter a fonte instalada na parte superior, ele tem espaço ali pra você adicionar fãs. É um pouquinho pequeno. Caso você queira aí um gabinete um pouquinho melhor, já tem aqui esse da Vinic, né? Que a Terabyte coloca ali no PC mais barato. Mas, no caso, eu vou ficar com esse da Deepcool, modelo Smarter mesmo, que é um mini-tower bem interessante. Então, acho que a gente já concluiu, né? No caso, o PC aqui vai ficar por R$1.600,00. Galera, vamos colocar aqui em comprar, adicionar no carrinho. De cara, a gente já passa aqui dos R$2.000,00. E agora, eu vou aqui pro monitor. Vamos mudar esse monitor, né? Que, pô, monitor de atendente de mercado é sinistro. Pegar aí um monitorzinho que, pelo menos, tenha uma saída digital. Vamos ver aqui quais modelos que a Terabyte disponibiliza. Ó, tem esse de 19.5 polegadas da Acer. Vamos ver. Ele já tem HDMI, galera. Interessante. E tá aqui por R$364,00. Mas deve ser aquela resolução mais básica, né? De R$1.366,00 por R$768,00. Mas, no nosso caso, é interessante. Porque, como a gente tem aí uma APU, né? Que tem uma placa de vídeo integrada. Quanto menor a resolução, mais desempenho a gente vai ter. Porque vai pedir menos da placa de vídeo. Eu acho que esse monitor aqui vai ser bem satisfatório. Ele tem até rotação aqui. Monitor maneirinho, galera. Por R$363,00, né? R$64,00, no caso. Eu acho que tá valendo a pena. Aí, foi o monitor ideal aqui pro nosso setup. Não encareceu tanto, né? Subiu aqui uns R$50,00 no preço final. Ainda estamos bem dentro do orçamento que eu falei, né? Que é gastar ali no máximo uns R$2.500,00, R$2.400,00. Vamos mudar aqui também o mouse. Eu acho que só mudando o mouse já fica bem legal, galera. Você já consegue aí ter uma boa jogabilidade. Então, vamos pegar aqui o mouse que eu acho mais baratinho. Que é mais interessante também. Eu uma vez testei o mouse da Havit. Que é até interessante. Só que ele não tem um sensor muito bom. Mas, em questão de pegada, ele é uma pegada bem legal. Que é esse MS1001 RGB aqui, galera. Ele tem a mesma carcaça do que o mouse da Fallen, né? Aquele Fallen Gear Lobo. Então, a carcaça dele, pelo menos, é bem legal. Só que o sensor aqui é um sensor bem de escritório. É um PAW 3212 DB. Então, se você for jogador de FPS, eu não recomendo pegar ele. Caso você seja um jogador ali mais casual, dá sim pra pegar esse mouse tranquilamente. Principalmente pelo que eu falei, né? Da carcaça dele aí. Que ele tem uma pegada mais palmada. Eu acho que é um mouse mais interessante pelo preço também. Aí, se você quiser mais qualidade, vamos ver o que dá pra pegar aqui de mouse, né? Sem gastar muita coisa. Um mouse, pelo menos, com um sensor maneiro. Ó, esse Invader é maneiro. Porque ele tem um PMW 3325. E tem também Minus X3. Pô, Minus X3 é top, cara. Por R$86,00. Cara, eu acho que eu não vou deixar passar esse aqui não, galera. Ó, ele usa um PMW 3310. Que é o mesmo sensor dos mouses da Zowie, cara. A primeira geração do EC1, né? É esse PMW 3310. Então, excelente sensor. Não sei como que tá a implementação. Também me parece aí um mouse mais pegado aí palmada. Mas também dá pra fingertip, né? Ele tem aqui a maior altura mais no meio do que atrás. R$86,00, cara. Sem dúvida. Vamos pegar aqui o Minus X3. Tem Omron nos principais. É um mouse muito legal, cara. Pela faixa de preço. Vou tirar aqui o da Havit. Mas como eu falei, galera que pretende só jogar aí FPS, essas coisas, pode pegar o da Havit. No final das contas, o setup saiu por R$2.205,00. Um preço muito maneiro, galera. Eu acho que fora isso, eu não trocaria nada. Tá dentro aí do padrão. Cara, fechamos um setup completo. Com uma boa jogabilidade. Você que vai jogar aí jogos mais leves. Esse setup aqui vai ter um desempenho muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o like. Comentem aí o que vocês fariam de alteração. Qual setup aí mais em conta que você montaria. Gastando pelo menos R$2.200,00, né? Vamos tentar seguir o que eu gastei aqui, galera. Comentem aí embaixo. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. É isso. Um grande abraço a todos. Estamos juntos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho